Então, aqui, eu terminei a sétima carreira, conforme eu expliquei pra vocês no bloco anterior, ó, tudo que eu fiz aqui no início da explicação da sétima carreira, a colocação dos pontos, aqui, ó, a partir da metade, né, pra fazer o segundo módulo, eu repeti todos os pontos, tá? Então, é só você seguir as explicações que eu fiz aí, tá? Então, aqui no finalzinho, né, terminamos com os quatro pontos altos, e para a próxima carreira, já subi as três correntes, fiz mais três pontos altos, e adiantei também mais três quadradinhos vazios, cada um separado por duas correntes, ó, então, o cantinho da carreira de número oito, ela ficou assim. Agora, aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer treze pontos altos, então, olha, vamos colocando dois pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, aqui também, olha, mais dois pontos altos, um aqui na base, então, aqui eu já fiquei, ó, com três, seis, sete pontos altos, agora eu vou completar aqui, ó, até dar treze. Olha, então, eu fiquei com os treze pontos altos, vou fazer agora oito quadrados vazio, tá? Então, aqui a gente já faz duas correntes, um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto de base, sempre duas correntes para os quadrados vazio, neste trabalho, então, até ficar oito, tá, pessoal, quadradinhos vazio. Fiz os oito quadradinhos vazios, agora, nós vamos fazer uma sequenciazinha aqui de quadrado cheio, aqui é o primeiro, e depois quadrado vazio. Então, ó, quatro pontos altos, sempre dois pontos aqui dentro do quadrado, duas correntes, vai contar um, dois, três, faz um ponto alto, e vamos fazer aqui mais total de quatro pontos, ó. De novo, duas correntes, vamos fazer aqui o quadrado vazio, e o próximo quadradinho aqui a gente preenche com dois pontos altos dentro, e um na base. Do lado oposto, também vamos ter que fazer oito quadrados vazios, façam, então, duas correntes e um ponto alto para fechar o quadrado. Até aqui, eu tenho sete quadradinhos, mais duas correntes, e conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, faz o oitavo quadradinho. E do lado oposto aqui, também, nós temos que colocar um total de treze pontos altos. Até aqui, eu fiquei com sete pontos altos, eu coloco dois pontos altos aqui dentro, um na base. Aqui, eu fiquei com dez pontos, mais dois pontos aqui dentro, e um na base, aí eu fiquei com treze pontos altos aqui, tá? Então, desde o início, ó, nós estamos trabalhando assim, a estrela tá quase acabando, tá, pessoal? E o chifre do servo também, a gente já praticamente terminou, aqui já começa a cabeça dele, tá? E então, aqui, a gente vai fazer quadradinhos vazios, até a marcação aqui. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer os quadradinhos, eu fiz um pouquinho a mais aqui, só pra vocês terem melhor visualização. Então, até a marcação aqui, eu terminei aqui o módulo do nosso trabalho. Então, tudo que nós aprendemos aqui, ó, até a metade aqui, ó, do nosso trabalho, ó, com três quadradinhos vazios, aqui é a divisão. Vocês vão fazer agora do outro lado, tá? Então, aqui, ó, do outro lado, a mesma coisa, três quadrados vazios, treze pontos altos, eu já iniciei aqui pra vocês terem melhor visualização. E a partir daqui, é só você ir olhando neste desenho aqui, e repetindo aqui no segundo até o final, tá? Então, eu vou terminar o meu, e daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Então, aqui, eu terminei a oitava carreira, conforme eu expliquei do bloco anterior aqui, a colocação dos pontos. Do jeito que eu expliquei aqui o primeiro módulo, aí vocês iriam repetir aqui no segundo desenho pra quem está fazendo aí, né? Num pano tamanho 50 por 70, que dá pra fazer os dois desenhos, tá? Depois, eu vou explicar pra vocês aqui, pra tirar só um módulo, pra pôr num pano, talvez, de 40, 45 centímetros, aí dá pra explicar aí pra vocês, tá? Depois. E para a próxima carreira, eu já subi as três correntes, virei aqui o pano, já fiz mais três pontos altos, que é o cantinho de borda, e adiantei mais três quadrados vazio aí. Então, ficou assim, ó, essa já é a nona carreira, precisamos de mais um quadradinho, então, é só fazer as duas correntinhas, e contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, fazer um ponto alto. E a partir deste ponto, nós vamos colocar dez. Então, aqui eu já tenho um, vou fazer o segundo ponto. Fiz dez pontos alto. Gente, agora, nós vamos fazer dez quadrados vazios, tá? Então, vocês vão fazendo aqui todos os quadradinhos vazios, aqui também, ó, em cima deste ponto aqui, nós vamos fazer um quadrado vazio, e mais este aqui, pra poder dar dez, tá? Então, é só fazer duas correntes e ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, os dez quadradinhos vazio, vou fazer aqui, ó, a repetição destes pontos aqui de base, e do lado oposto, a gente também vai colocar os dez quadrados vazios. Então, façam duas correntes assim, ó, ponto alto, duas correntes, e ponto alto. E vão fazendo os quadradinhos até a gente ficar com dez quadrados vazio. Eu fiz aqui, ó, os dez quadradinhos vazio, eu aproveitei aqui, pessoal, já adiantei dez pontos altos, ó, igual deste lado aqui, tá? Então, eu já fiz os dez pontos altos, vou fazer duas correntes agora, e aqui, ó, vamos fechar um quadrado vazio. E vamos fazendo os quadradinhos, sempre duas correntes e ponto alto. Aqui, eu já dei uma adiantadinha, ó, nos quadradinhos, né, da divisão. Então, agora aqui, pessoal, olha, a gente tem que fazer um quadradinho aqui pra começar, ó, vamos fazer aqui duas correntes, terceiro ponto de base, a gente põe um ponto alto. A partir daqui, ó, vocês vão colocar os dez pontos altos aqui, e nós vamos seguir fazendo toda essa colocação de pontos aqui, ó, neste outro módulo aqui do nosso desenho, tá? Então, tudo que nós aprendemos a fazer neste desenho, vamos repetir no segundo, e a gente já volta pra poder continuar o trabalho. Então, eu finalizei aqui a nona carreira, qualquer dúvida, só olhar o bloco anterior, a explicação, tá? Então, aqui, foi a metade do trabalho, que eu fiz sozinha, e pedi pra vocês fazerem o de vocês aí. E aqui no finalzinho, né, terminamos com os quatro quadrados vazio, ponto de borda, que são quatro pontos altos aqui, na carreira de número nove. Pra carreira de número dez, já fiz três correntes, virei o trabalho, já fiz mais três pontos altos, adiantei quatro quadradinhos vazio assim, e aqui eu preciso de mais um quadradinho. Então, ó, eu faço duas correntes, conto o terceiro ponto de base, e coloco aqui um ponto alto. E aqui, nós vamos ter que completar até ficarmos com sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, agora eu faço duas correntes, ponto alto, vamos ficar com seis quadrados vazio aqui. Então, vou fazendo os seis quadradinhos vazio. Fiz aqui, ó, meus seis quadrados vazio, vou preencher este quadradinho aqui, com um total de quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui sete quadrados vazio. Então, duas correntes e ponto alto, sete quadrados. Olha, quando tiver ponto alto de base assim, é só fazer as duas correntes e colocar no terceiro ponto de base aqui. Então, fiz meus sete quadrados, vou fazer um quadradinho cheio agora. Dois pontos altos aqui dentro, um na base, e vou fazer, pessoal, seis quadrados vazio. Duas correntes e ponto alto, seis quadrados. Olha, depois que eu fiz os seis quadradinhos vazio, eu já aproveitei e adiantei aqui, ó, sete pontos altos. Tá? Que esse aqui já é o pescocinho do servo. Agora, aqui, nós vamos caminhar pra fazer quadradinhos vazio, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo de quadradinho vazio, e volto aqui pra dar uma explicaçãozinha aqui no começo do próximo desenho, tá? Então, vou fazendo duas correntes e ponto alto, pra fazer aí os quadrados vazio. Então, aqui, pessoal, olha, depois dos sete pontos altos aqui, eu fiquei com um total de onze quadradinhos vazios. Sendo que um, dois, três, quatro, cinco, aqui, o sexto é a metade do primeiro módulo aqui do nosso desenho, tá? Então, a partir desta divisão aqui, vocês já vão começar a repetir tudo aqui novamente, ó. Então, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazio, igual aqui no começo. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazio, sete pontos altos. Depois, vocês vão repetir toda esta sequência aqui que nós aprendemos agora no próximo desenho aqui, ó. Então, aqui, eu já fiz, ó, os sete pontos altos, igual aqui. Agora, eu vou repetir os seis quadrados vazio aqui, depois os quatro pontos altos e assim por diante aqui no restante do desenho, tá? E aqui no finalzinho, ó, vai terminar com também, ó, igual aqui, como se fosse o final do trabalho. Vai terminar com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazio e o cantinho de borda aqui no final, tá? Então, eu vou terminar o segundo módulo aqui e já volto. Então, aqui, eu terminei a carreira de número dez. Qualquer dúvida, só olhem na explicação do bloco anterior. Aqui, ó, já é a cabecinha do servo. Aqui, a estrelinha, nós já terminamos ela, tá? E aqui é o outro servo. Um tá virado, né, de costas para o outro. Aqui é a metade do trabalho. Então, aqui eu fiz, olha, a minha, o meu desenho aqui. E aí, no finalzinho, terminamos com cinco quadrados vazio e quatro pontos altos, igual o início. Aqui, para a próxima carreira, que será de número onze, já fiz as três correntes, virei aqui o trabalho. Primeiro, já fiz mais três pontos altos, que é o cantinho de borda. E adiantei aí, ó, mais cinco quadradinhos vazio, cada um separado por duas correntes. Repeti também, pessoal, ó, os sete pontos altos, tá? Nós vamos precisar aqui de mais três pontos para ficarmos com dez. Então, dentro do quadrado aqui, eu coloco mais dois pontos altos e um na base. Duas correntes, vamos fazer quatro quadrados vazios, sempre duas correntes e ponto alto. Fiz aqui os quatro quadradinhos vazios, o próximo aqui a gente preenche com dois pontos altos, um na base. E agora, nós vamos fazer nove, nove quadrados vazios. Então, vou fazendo duas correntes, ponto alto, e vão fazendo os quadradinhos, até ficarmos com nove. Aqui, pessoal, olha, o nono quadradinho, ele vai dar aqui, ó, no terceiro ponto de base, você fecha um ponto alto. Aí, já completa aqui, ó, mais dois pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. E vão fazendo aí mais quatro quadradinhos vazios, quatro. Então, aqui, eu fiz duas correntes, ponto alto pra fechar o quarto quadradinho. Vamos ter que colocar também dez pontos altos. Então, aqui, primeiro, eu coloco dois pontos altos aqui dentro do quadrado. E aqui, eu vou completar todos os pontos, até eu ficar com dez no total. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os dez pontos altos aqui, eu coloquei aqui um total de onze quadradinhos vazios, tá? É igual eu falo pra vocês. Aqui é a divisão do primeiro módulo do nosso desenho, que eu acabei de explicar pra vocês. Aí, a partir dessa divisão pra cá em diante, vocês vão repetir tudo que nós aprendemos lá no primeiro módulo. Então, ó, aqui, eu tenho cinco quadrados vazios, é igualzinho aqui o início. Cinco quadrados vazios, dez pontos altos, quatro quadrados vazios. Aqui, é a mesma coisa, ó, dez pontos altos. Vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro quadrados vazios. Próximo aqui, eu já vou preencher igual este aqui. Então, segue fazendo igual a primeira explicação aqui, tá? E vai fazer o segundo desenho aqui. Então, eu vou terminar o meu, já volto. Terminei, então, a carreira de número onze. Conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui, o primeiro módulo do nosso desenho. Vocês aprenderam. Aqui, é a divisão. Aqui, eu iniciei com vocês, depois, pra vocês terminarem aí de fazer o de vocês. Então, aqui no finalzinho, terminamos com os dez pontos altos, cinco quadrados vazios, quatro pontos altos. Na carreira de número doze, já subi três correntes, virei o meu trabalho. Aqui, pessoal, eu já adiantei, né, o cantinho de borda com mais três pontos altos. Repeti, ó, os cinco quadradinhos vazios. Repeti também esses pontos de base, que são dez, ó. Três, seis, nove, dez. Pessoal, aqui, ó, nós vamos preencher tudo de pontos altos. Sempre dois pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. E vamos preencher mais este aqui, ó. Então, vamos ficar aqui com um total de vinte e cinco pontos altos. Aqui já é o corpo do servo. Então, sempre aqui, ó, dentro do quadradinho, vocês coloquem, ó, dois pontos altos, tá? Não tem erro. Só colocar os dois pontos altos aqui e um na base. E vamos preenchendo assim até este último ponto de base, pra gente ficar com vinte e cinco pontos altos. Olha, fiz os vinte e cinco pontos altos, agora eu vou fazer nove quadrados vazios. Então, duas correntes e ponto alto pra fazer o quadrado vazio. Nove quadradinhos, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz os nove quadrados vazios. Deste lado aqui, pessoal, a mesma coisa. A gente tem que pôr os vinte e cinco pontos altos pra poder fazer o corpo do outro servo, ó. Já tá formando aqui, ó. Aqui estão os chifres. Aqui é a cabecinha, o pescoço. E agora, aqui é o corpinho. Então, aqui nós vamos também colocar vinte e cinco pontos altos. Então, dentro do quadrado, dois pontos altos e um ponto na base, tá? Vamos fazer vinte e cinco pontos altos pra o segundo servo. Então, é só colocar assim, ó, dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu coloquei um total de nove quadrados vazio. Fiz aqui, ó, os vinte e cinco pontos altos, que é do corpinho do outro servo. E aqui, pessoal, eu já repeti novamente os onze quadrados vazio, tá bom? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui já é a metade, ó, do nosso padrão aqui, né? Do nosso gráfico de desenho. E a partir do outro lado, ó, cinco quadrados vazio. Aqui é a metade. Então, aqui eu também tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazio. E a partir daqui, vocês vão colocar os vinte e cinco pontos altos, né? Pra poder fazer igual o corpinho desse servo aqui. Depois, vão repetir os nove quadradinhos vazio aqui no meio. Vão fazer o outro corpo aqui do servo com mais vinte e cinco pontos altos. E vai finalizar lá com os cinco quadrados vazio, cantinho de borda, tá, gente? Então, é só repetir isso aqui que nós acabamos de fazer neste outro desenho aqui. Aqui, até comecei a fazer o corpinho dele, vou completar esses quadradinhos. E aqui, ó, esses pontos de base, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro pra vocês. Então, aqui, eu terminei de fazer a carreira de número doze, conforme expliquei pra vocês. Aqui é um servo, aqui é o outro, eles estão de costas um para o outro. Aqui é a divisão com onze quadradinhos vazio, e aqui é a repetição do primeiro gráfico aí, né? Do nosso trabalho. Então, aqui no finalzinho também, ó, terminamos com cinco quadrados vazio e quatro pontos altos. Na carreira de número treze, pessoal, aqui o início eu repeti tudo, tá? Ó, os quatro pontos altos aqui de borda, os cinco quadrados vazio. E aqui, eu repeti novamente os vinte e cinco pontos altos aqui. Nós vamos ficar aqui, ó, preenchendo este último quadradinho com vinte e oito pontos altos. Então, dentro do quadrado, vocês coloquem dois pontos altos. Coloquem, assim, dois pontos altos e um na base aqui. Ó, então, ficamos assim com o nosso trabalho. Vamos fazer agora sete quadrados vazio. Então, duas correntes e põe o ponto alto aqui. E vai fazendo assim até ficarmos com sete quadrados vazio. Fiz aqui, então, olha, os sete quadradinhos vazio. Agora, aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer também, ó, os vinte e oito pontos altos. Como ele tá de costa, né, para o outro servo, primeiro a gente tem que preencher, ó, este quadradinho aqui de base. Coloca aqui, né, um ponto alto, ó, então, ficou assim o trabalho. Agora, sim, completando todos esses pontos, vão dar vinte e oito pontos altos. Então, vão fazendo aí de vocês os vinte e oito pontos altos, pra gente poder continuar o trabalho. Então, aqui, eu terminei a carreira de número treze, ó, quatro pontos altos no início, ponto de borda, cinco quadrados vazio aqui, vinte e oito pontos altos. Aí, aqui, entre os servos aqui, nós ficamos com sete quadrados vazio, aqui, vinte e oito pontos altos. Aqui, eu tenho onze quadradinhos vazio aqui na divisão. E aqui, eu acabei já terminando de fazer o outro módulo, com os vinte e oito pontos altos do servo. Aqui, sete quadrados vazio, aqui o outro servo também com vinte e oito pontos altos. E repetir os cinco quadradinhos vazio e quatro pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número quatorze, a gente vai ter que fazer aqui, né, o cantinho de borda, depois das vidas vir aqui com as três correntes, né? Repete aqui um total de quatro pontos altos. E faz três quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. Aqui, pessoal, nós vamos ter que colocar quadradinhos cheios aqui, ó, nos dois primeiros quadrados de base. Então, ó, dois pontos altos aqui dentro, um na base. Dois pontos altos aqui dentro do quadradinho vazio de base e um aqui neste ponto de base. Então, só aqui nós ficamos com sete pontos altos. Agora, pessoal, nós temos que fazer um total de trinta e quatro pontos altos. Então, nós vamos preencher todos esses pontos aqui de base, ó, até o último aqui. Mas esse sete aqui vai dar trinta e quatro pontos altos aí, tá bom? Então, vão fazendo de vocês, ó, só ir colocando ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com os trinta e quatro pontinhos aí que nós precisamos pra poder fazer o corpinho do servo, tá bom? Então, aí depois é só repetir aqui, ó, os sete quadrados vazio. Vocês repetem aí os sete quadrados vazio. Aqui, repete todos os pontos de base e vão preencher esses dois quadradinhos aqui, né? Pra poder dar também trinta e quatro pontos altos. Dois pontos altos dentro do quadrado, um na base, dois pontos altos dentro do quadrado e um na base, tá? Então, é só isso aqui que nós vamos fazer na carreira de número quatorze. Aí, vão fazendo de vocês, daqui a pouco eu volto e mostro. Então, aqui eu terminei a carreira de número quatorze, ó, fiquei com quatro pontos no começo. Três quadrados vazio, aqui eu tenho trinta e quatro pontos altos aí. Fiquei aqui com sete quadrados vazio de separação, aqui trinta e quatro pontos altos. Aqui é a divisão, né, de um padrão aqui, de um gráfico para o outro. Aqui eu fiquei com dois, quatro, seis, sete quadrados vazio, igual eu expliquei pra vocês. Depois que vocês colocaram ponto alto sobre ponto alto, aqui, né, no servo que ele tá ao contrário, é só colocar dois pontos altos dentro do quadrado na base, dois pontos altos dentro do quadrado na base. Aqui eu tenho sete quadrados vazio e aqui, ó, já é repetição deste primeiro desenho aqui, tá? Dos trinta e quatro pontos altos, aqui sete quadrados vazio, aqui trinta e quatro pontos altos. E o final, três quadrados vazio e quatro pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 15, eu já fiz as três correntes, virei aqui o meu trabalho, já adiantei aí mais três pontos altos, que é o canto de borda, e também já fiz, pessoal, três quadrados vazio, né? É repetir aí, ó, cada um separado por duas correntes. Então, ele ficou assim. Agora aqui, nós vamos fazer mais três pontos altos. Pra poder totalizar quatro, né, com aquele primeiro ponto ali, olha. Então, ficamos assim, duas correntes, conta aqui um, dois, três, põe aqui no terceiro ponto de base um ponto alto, mais duas correntes. Um, dois, três, contou o terceiro ponto de base, coloca aí mais um ponto alto. Ficamos com dois quadrados vazio. Agora, contando com este ponto, a gente vai ter que completar até ficar com dez pontos altos. Aqui, eu já tenho dois, fiz aqui dez pontos altos, vou fazer aqui dois quadrados vazio. Então, eu faço duas correntes, conta aqui, ó, um, dois, três, coloco um ponto alto. Mais duas correntes, vou contar, ó, um, dois, três, coloco mais um ponto alto. E aqui, ó, vão dar um total de dez pontos altos, tá? Então, é só completar esses pontos aí. Fiz aqui, pessoal, os dez pontos altos, ó, então, ficou assim. Agora, eu vou fazer a repetição dos sete quadradinhos vazio, tá? Então, é só fazer duas correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os sete quadrados vazio e aqui eu já coloquei os dez pontos altos, tá? Que seria este aqui, né, no lado oposto. Então, depois dos dez pontos altos, também tenho que fazer sete quadrados vazio, tá? A finalização de um servo para o outro aqui, ele é um pouquinho diferente, um desenho do outro. Então, aqui nós vamos ficar agora com sete quadradinhos vazio. Então, aqui, ó, eu faço duas correntes, conta aqui o terceiro ponto de base. Põe um ponto alto, conta aqui, ó. Faço duas correntes, conta o terceiro ponto de base. Faço um ponto alto, duas correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base. Faço mais um ponto alto, ó. Duas correntes, conta um, dois, três. E aqui, mais um ponto alto, duas correntes. Aqui, terceiro ponto de base, um ponto alto. Um, dois, três, conta aqui. Então, até agora, eu fiquei com dois, quatro, seis. Vamos fazer aqui, ó, o último quadradinho, ó. No terceiro ponto de base, coloquei aí um ponto alto, ó. Então, ele ficou assim. Agora, vamos fazer aqui quatro pontos altos. Aqui, eu já tenho um. Completa aqui o restante dos pontos, né? E aqui, duas correntes, e aqui, nós vamos fazer os quadradinhos vazios. Então, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, ó. Então, ó, um servo do outro aqui, eles estão de costas um para o outro. Então, eles têm uma diferença, ó, desse pra esse, tá, pessoal? Então, prestem atenção. Então, vocês vão fazer agora esta sequência aqui da carreira de número 15, certo? Vão fazer aí um total de sete quadradinhos vazios aqui. E depois, vocês vão repetir a partir deste servo aqui, né? Neste primeiro aqui. E o segundo servo, que é este aqui, ó. Vocês vão repetir esta sequência aqui que nós fizemos, tá bom? Então, prestem atenção neste momento. Eu vou fazer o meu aqui, e já volto e mostro ele por inteiro, e a gente conta aí os pontos direitinho, pra não ficar dúvida, tá, ó. Terminei, então, a carreira de número 15. Aqui, no início, ficamos com quatro pontos altos, três quadrados vazios, quatro pontos altos, dois quadrados vazios. Aqui, dez pontos altos, dois quadrados vazios, dez pontos altos. Aqui, ficamos com sete quadradinhos vazios. Aqui, eu fiquei com um, dois, três, até aqui a divisão, quatro quadradinhos, mais cinco, seis, sete quadradinhos. Aqui, é só pra vocês saberem um módulo e o outro módulo. Daí, aqui, já começa o outro servo. Com os quatro pontos altos, dois quadrados vazios, dez pontos altos, dois quadrados vazios e dez pontos altos. Fiquei aqui com sete quadrados vazios, dez pontos altos. Aqui, eu tenho sete quadradinhos vazios. Cada quadradinho, a pessoa é separada por duas correntes, tá? E quatro pontos altos. A finalização aqui, três quadrados vazios e quatro pontos altos. Isso na carreira de número quinze. Aí, como eu pedi pra vocês no bloco anterior, só prestar atenção, né? Porque a finalização de um servo para o outro aqui, apesar deles estarem de costas uns para o outro, é diferente, tá? A terminação desse pra esse. E no segundo módulo, vocês vão repetir a mesma coisa. O primeiro e o segundo. Para a próxima carreira, que já é de número dezesseis, eu já fiz as três correntes, virei aqui o meu pano. Aí, aqui, eu adiantei o cantinho de bordo com mais três pontos altos. Fiz três quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui, eu fiquei com quatro pontos altos, sete quadrados vazios. Eu tenho que fazer aqui, mais um quadradinho. Então, eu faço duas correntes, conto um, dois, três. E coloco um ponto alto. Aí, nós vamos ficar aí com um total de oito quadrados. A partir desse ponto aqui, pessoal, em diante, nós temos que fazer agora dez pontos altos. Então, é só ir fazendo os dez pontos. Até aqui, eu fiquei com sete pontos. Aí, eu completo mais dois aqui dentro deste quadrado. E um na base. Agora, sim, eu fiquei com dez pontos altos. Então, nós estamos já próximos de finalizar o desenho aí do nosso barrado. Agora, vamos fazer um total de cinco quadrados vazios. Duas correntes e ponto alto. Cheguei aqui no meu quinto quadradinho, gente. Agora, eu tenho que fazer dois pontos altos aqui no próximo quadrado de base. Completar o restante aqui, até a gente ficar com dez pontos altos também. Então, olha, ele ficou assim por enquanto. Agora, a gente vai fazer até ficar com dez pontos altos. Depois, a gente faz oito quadradinhos vazios, tá? Ó, depois que eu terminei os dez pontos altos, eu faço aqui, ó. Duas correntes, fecho um quadrado vazio. E a partir daqui, a gente faz mais sete quadradinhos, né? Pra totalizar com este aqui, oito. Olha, cheguei aqui em cima dos pontos altos de base. Então, você faz duas correntes e vai contar aqui, ó. O terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Duas correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Duas correntes. E aqui, a gente já fecha mais um ponto alto aqui. Vamos fazendo aqui mais alguns quadrados. Vou contar aqui pra ver quantos que já tem. Dois, quatro, seis, oito, ó. Já fiz os oito quadradinhos vazio. Agora aqui, pessoal, ó. Vamos colocar os quatro pontos altos. Repetir todos esses quadradinhos de base, tá? É só repetir aqui, ó. Os quatro pontos altos. Já tem um aqui pronto. Faz todos os quadradinhos aqui, que são sete. E a partir deste servo aqui, vocês já vão repetir este aqui, ó. Igualzinho, tá? E depois, vamos fazer a sequência do próximo servo aí. Aí, eu já volto e mostro pra vocês em detalhes. Então, aqui é a carreira 16. Eu expliquei aqui a colocação dos pontos. Foram quatro pontos altos aqui de borda. Três quadrados vazios, quatro pontos altos. Aqui já é a patinha do servo. Aqui ficamos com dois, quatro, seis, oito quadrados vazios. E aqui, dez pontos altos. Aqui, ficamos com cinco quadrados vazios, dez pontos altos. E aqui, dois, quatro, seis, oito quadrados vazios. E aqui, quatro pontos altos. Então, a partir daqui, eu pedi pra vocês, né, completarem o restante dos pontos. Fazerem aqui um total de dois, quatro, seis, sete quadrados vazios. E aqui, gera repetição aqui do primeiro servo. Que são os quatro pontos altos. Oito quadrados vazios, dez pontos altos. Aqui, cinco quadrados vazios. Aqui, dez pontos altos. Aqui, oito quadrados vazios. Quatro pontos altos. Três quadrados vazios. E quatro pontos altos. Isso na carreira de número 16. Aqui, pessoal, a carreira de número 17. Já subam as três correntes. Vira o trabalho. Já façam aí mais três pontos altos. Pra fazer o cantinho de borda. Aqui, eu dei uma adiantada, porque era mais repetição. Agora, aqui, você completa, né, com mais três quadrados vazios. Quatro pontos altos. E aqui, nós ficamos com dois, quatro, seis, oito quadradinhos vazios. Precisamos de mais dois quadradinhos aqui. Aqui, é só fazer as duas correntes e contar o terceiro ponto de base aqui, ó. E faz um ponto alto. Duas correntes, conta o terceiro ponto de base, já faz um ponto alto. Aqui, a gente coloca mais três pontos altos. Assim. Que é a patinha traseira aqui do nosso servo. Agora, a gente faz os cinco quadradinhos vazios normalmente. Duas correntes, ponto alto. Depois dos cinco quadradinhos, eu já fiz aqui mais quatro pontos altos. Que é a patinha traseira do servo, do segundo servo. E agora, aqui, a gente também tem que fazer dez quadrados vazios. Então, ó, duas correntes aqui em cima dos pontos de base. É só contar o terceiro ponto de base. Faz um ponto alto, duas correntes. Aqui, fecha um ponto alto. E a partir daqui, é só fazer um total de dez quadrados vazios. Fiz aqui os dez quadradinhos vazios. Viu? Agora, eu vou fazer a patinha aqui, dianteira do servo, com mais quatro pontos altos. Então, pessoal, olha, o primeiro módulo ficou assim, que nós aprendemos agora a distribuição dos pontos, tá? E aqui, vocês vão repetir todos os quadradinhos vazios, que são sete. E vão fazer aqui no primeiro servo, ó, os quatro pontos altos. Dez quadrados vazios, quatro pontos altos. Vocês vão fazer aqui no primeiro servo. E depois, aqui, vão fazer no segundo servo, que é este aqui, ó. Primeiro, os quatro pontos altos. Vocês vão fazer aqui, depois, os dez quadradinhos vazios. Completa aqui o quatro pontos altos. E faz aqui, três quadrados vazios e quatro pontos altos, tá? Isso na carreira de número 17, que nós estamos trabalhando. É só fazer igualzinho que eu acabei de explicar aqui, ó. Neste gráfico aqui dos servos, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu já terminei a carreira de número 17. Conforme eu expliquei pra vocês, ó, ficamos com quatro pontos altos. Três quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Quatro pontos altos. Aqui, eu fiquei com dez quadrados vazios, tá? E aqui, quatro pontos altos é a patinha do servo. Aqui, na divisão de um servo para o outro, cinco quadrados vazios. Quatro pontos altos. Aqui, também, dez quadrados vazios e quatro pontos altos. Aqui, na divisão, fizemos sete pontos altos. Eu adiantei aqui, pessoal, a carreira de número 18. Já vou explicar pra vocês. Então, ó, aqui, eu fui repetindo tudo que eu expliquei lá no primeiro módulo pra vocês. Tá? Ó, é esta carreira de baixo aqui, tá? No finalzinho aqui, três quadrados vazios e quatro pontos altos. Então, esta é a finalização da carreira de número 17. Subi aqui três correntes, virei o trabalho. Já estamos aqui na carreira de número 18. Já fiz o meu cantinho de borda, que são os quatro pontos altos. Aqui, pessoal, olha, eu fiz quatro quadrados vazios. Cada um separado por duas correntes. O quarto quadradinho aqui, eu fiz duas correntinhas e só fechei ele aqui, ó, no último ponto de base. Depois, coloquei mais dois pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Depois, eu fiz dois, quatro, seis, oito, nove quadradinhos vazio aí. E aqui, mais quatro pontos altos no primeiro servo. Aqui, eu repeti os cinco quadradinhos vazio. Isso na carreira de número 18, tá, pessoal? Ó, cinco quadrados vazio. Quatro pontos altos. Aqui também, ó, eu tenho, ó, dois, quatro, seis, oito, nove quadrados vazio. Aqui, dentro do quadradinho, eu coloquei dois pontos altos, um na base. Aqui, eu fiz duas correntes e fechei aqui, ó, no último ponto de base, um quadrado vazio. A partir daqui agora, gente, é só repetir, ó, os quadradinhos aqui de base. Já vai ficar contando com esse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, ó, nós vamos fechar um quadrado também, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho com vocês, só o comecinho aqui deste primeiro servo. Então, aqui, é só continuar fazendo duas correntes ponto alto. As duas correntinhas aqui, ponto alto. E aí, chegando aqui, ó, é só fazer duas correntes e fecha aqui um quadrado vazio. E aqui, a gente continua. Coloca o primeiro total de quatro pontos alto. Então, ó, ficou assim, ó. Então, esse servo aqui, ó, é o primeiro aqui, ó, que vocês vão copiar, tá? É só fazer toda essa sequência aqui, que eu acabei de explicar pra vocês. Pra repetirem aqui no segundo módulo aqui do nosso desenho, tá? Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouco eu mostro ele por inteiro pra vocês. Aqui, pessoal, eu terminei, então, a carreira de número 18. Conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação aqui, ó, da carreira, os pontos, tá bom? Então, ó, é só observar direitinho como foi colocado. Aqui, eu já adiantei um pouco a carreira de número 19, que praticamente é quadradinho. Vou explicar já já pra vocês. Então, aqui, olha, é a carreira aqui de baixo, a penúltima. Então, eu fui fazendo aqui a carreira de número 18 até o final. E aqui, terminamos com os quatro pontos altos. Agora, pra carreira de número 19, já subi três correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, olha, nós fizemos quatro pontos altos, que é o ponto de borda. Aqui, nós temos um total de 15 quadrados vazio, tá? Ó, três, seis, nove, doze, quinze. Quando tiver ponto aqui, ó, alto, né, de base, é só fazer duas correntes e colocar o ponto alto no último ponto de base. Aqui, é a mesma coisa, ó. Fechei aqui, ó, duas correntes e fechei um ponto alto aqui. Depois, completei mais dois pontos altos dentro desse quadrado na base. Tá? Então, aqui, praticamente, a gente já finalizou os servos. Aqui, eu fiquei com três quadrados vazio. Aqui, é o outro servo. Aqui, são os quatro pontos altos, sempre dois dentro do quadrado aqui, tá, pessoal? E aqui, eu fui fazendo os quadradinhos vazio. Tá? Então, você faz os quadradinhos vazio aqui, ó. Já até passei da metade aqui, ó, da marcação, né, do primeiro módulo. Então, aqui, a gente vai continuando a fazer. Eu vou fazer aqui com vocês, porque a gente vai colocar mesmo os quadradinhos cheios, é aqui e aqui só, tá? O resto é tudo quadradinho. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, já volto pra gente poder fazer junto ali, né, aqueles quadradinhos cheios. E aqui, é só fazer, ó, duas correntes e pôr um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Olha, então, aqui, deram 31 quadradinhos vazio, tá? Total, ó, daqui até aqui, ó. E essa carreira, a única diferença é o finalzinho da patinha, ó. Aqui, você coloca dois pontos altos dentro do quadrado, um na base, faz duas correntes. Faz três quadrados vazio, cada quadradinho aí é separado por duas correntes. E aqui, olha, é a outra patinha do serve, é como se eles estivessem, assim, levantando, né? Olha, então, ficou assim, ó, mesmo jeitinho que eu fiz aqui, eu repeti aqui, ó. Agora, aqui, gente, é só fazer tudo de quadradinho aqui, ó. Tá? Vai dar, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze quadradinhos e aqui os quatro pontos altos, tá? E a próxima carreira, gente, é só quadradinho vazio, tá? Eu já vou voltar com ela quase prontinha, porque você faz a vira os quatro pontos altos e já faz tudo de quadradinho vazio. Eu já volto e mostro aí pra vocês. Então, eu finalizei a carreira de número dezenove, tá? Conforme eu expliquei pra vocês no bloco anterior, aqui a colocação dos quadradinhos. Só aqui que nós fizemos quatro pontos altos, três quadrados vazio, quatro pontos altos. O resto aqui foi tudo de quadradinho. Aqui no segundo módulo do desenho também, ó, colocamos, né, as patinhas aqui, traseiras do servo. Conservo, e assim, depois eu completei com um total de quinze quadrados vazio aqui, quatro pontos altos. Igual eu tinha mencionado, aqui a gente faz as três correntes, vira o trabalho, aqui já é a carreira de número 20, aliás, né? Carreira de número 20. E era só quadradinho vazio, pessoal. Depois que eu fiz o cantinho de borda, eu fui fazendo quadradinho de duas correntes, ponto alto, ó. Aqui é a mesma coisa, duas correntes, terceiro ponto de base e um ponto alto. Então, assim, eu vou continuar fazendo a carreira de número 20, tá? Aqui, este marcador eu não preciso mais, porque a próxima carreira já é de finalização, então, eu já vou tirar ele. E assim, eu vou terminar aqui, tá, gente? De fazer os quadradinhos vazio. A próxima carreira, ela já vai ser de número 21 e 22, que nós vamos fazer a carreira única, tá bom? Então, só seguir fazendo aí os seus quadrados. Finalizado, então, aqui, ó, a carreira de número 20, só de quadradinhos vazio. Para a próxima carreira, aqui, eu já subi as três correntes, virei aqui o trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos completar com mais três pontos altos. Então, assim, ó, o cantinho de borda que nós ficamos. Agora, eu faço aqui quatro correntes, assim, dou uma leve viradinha aqui, ó. E no último aqui, no caso, ponto de base, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Introduzo a agulha dentro do ponto, faz um ponto baixo, faz uma corrente. Vira aqui, ó, novamente, o trabalho pra frente. E aqui dentro, você coloca oito pontos altos. Aqui, eu já tenho dois. Olha, coloquei oito pontos altos aqui dentro do... Desta argolinha que se formou, tá, pessoal? Oito pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó... Um ponto alto aqui dentro deste ponto de base. Vou fazer mais dois aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Ó, aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. Dou uma leve viradinha, assim, ó. E bem aqui, ó, no último ponto, no caso, o oitavo ponto, né? Destes oito aqui, ó, o último oitavo aqui, você introduz a agulha, assim, ó, de baixo pra cima. Faz aqui, ó, um ponto baixo. Uma corrente. Vira aqui de novo o trabalho pra frente, ó. E vai fazer agora aqui... De novo, oito pontos altos. Ó, então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. Ó, fiz o meu oitavo ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho dessa luz. Aí, agora aqui, ó, só vim no próximo ponto de base. Fecha aqui, ó, um ponto alto. No ponto de base. Coloca dois pontos altos dentro aqui do quadrado. E um aqui na base. Aí, eu tenho que fazer agora uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu só dou uma leve viradinha, assim, ó, no trabalho, né? Que ele tá no comecinho aqui do pano ainda. Aí, eu pego a agulha aqui, ó, de baixo pra cima, no último ponto, ó. Eu introduzo, ó, de baixo pra cima, ó, laço a linha aqui, ó. E faço um ponto baixo, uma corrente. Aí, ó, eu viro pra frente aqui de novo. E dentro dessa argolinha, eu vou colocar oito pontos altos. Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro. E vai fazendo até dar oito. Ó, fiz o meu oitavo ponto aqui. Vou acabar de fechar ele. Aí, aqui, de novo, ó. Eu pego, neste último ponto de base aqui. Faço um ponto alto aqui em cima dele. Dois aqui dentro do quadrado. E um aqui na base. Uma, duas, três, quatro correntes, ó. Dou uma leve viradinha aqui no trabalho. E aqui, ó, no último ponto, eu introduzo aqui, ó, a agulha. Trago a linha aqui pra frente, ó, aqui com duas laçadinhas. Aí, eu tiro um ponto baixo. Uma corrente. Viro aqui o pano pra frente de novo. E faço oito pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu fiz os oito pontos altos aqui. Certo? Agora, eu vou fazer mais um fechamento aqui com vocês. Eu coloquei na mesa aqui, esticadinho, pra vocês observarem. Então, depois dos oito pontos altos, eu faço aqui, ó, um ponto alto neste ponto de base. Então, aqui, é só completar mais dois pontos aqui dentro. E um na base. Terminei os quatro pontos, é quatro correntes agora. Aí, você dá uma leve viradinha assim, ó, no trabalho. E neste último ponto aqui, ó, você introduz a agulha, ó. De baixo pra cima, traz a linha aqui, ó. Pra trás e faz um ponto baixo. Uma corrente. Aí, já vira aqui e já começa a colocar os oito pontos altos. Então, gente, eu vou continuar aqui a fazer o meu ponto de acabamento, tá? Que já é carreira única, né, dessa finalização. Então, eu vou terminar o meu aqui. Quando eu voltar, eu já venho ali no finalzinho pra gente poder finalizar junto, tá bom? E, pessoal, qualquer dúvida, volta aqui no início da explicaçãozinha que eu dei aqui, ó, da colocação dos pontos, né, de carreira única. Que vai dar certinho aí o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já volto aí pra gente terminar junto. Bom, pessoal, então, aqui eu terminei de fazer a carreira única, né? Eu expliquei pra vocês no bloco anterior, aí eu fui fazendo a minha aqui. Então, assim, ficaram os servos aqui, aqui é uma estrelinha no meio também, né? Completando aí todo o desenho. Então, assim, olha, eu fui fazendo. Aí, aqui, ó, depois dos oito pontos altos que eu fiz aqui dentro desta argolinha, nós vamos fazer aqui também, ó. Aqui, ó, o pontinho de borda, são os quatro pontos altos. Vou fazer o último aqui, ó, ponto alto. E aqui, a gente faz as quatro correntes, né, pra poder terminar, ó, dar uma leve viradinha aqui no trabalho. No que virou, ó, neste último ponto de base aqui, eu introduzo a agulha de baixo para cima. Trago aqui a linha para trás pra fechar um ponto baixo, ó. Faz uma corrente, vira aqui novamente pra frente aqui do trabalho. E aqui, gente, nós vamos fazer oito pontos altos, ó. Aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O sexto, o sétimo e o oitavo ponto alto aqui, ó. Tá? Aí, pra fechar, a gente vai fechar aqui, ó. Dentro dele mesmo, ó. Você introduz a agulha aqui dentro, ó. Laça o fio. Faz aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó. Passa por dentro assim, ponto baixíssimo. Tá? Aí, só pra dar mais uma segurança, ó, introduz a agulha aqui no ponto de base. Faz uma correntinha, né, um tipo um ponto baixo. Deixa eu refazer aqui de novo. Então, depois do ponto baixíssimo ali, que nós fizemos, ó, eu introduzo aqui, ó, a agulha dentro do ponto, ó. Ficou duas argolinhas. Aí, eu fecho elas aqui, ó. Dou mais uma correntinha. Alonga o fio e corta, tá, pessoal? É só mesmo pra segurar aí o ponto pra não abrir, né? Então, aqui a gente já cortou a linha. Depois, é só passar esse fio aqui, ó, por detrás dos pontos. Vai passando ele até embaixo, assim. Não tira muito curtinho, não que essas coisas a gente põe na máquina pra lavar, né? E, às vezes, pode soltar. Então, faz bem cumprido aqui o acabamento. Então, pessoal, este seria o barradinho que eu queria trazer ainda natalino. Este é o último pra este ano de 2022, tá? Pra gente poder encerrar aí os trabalhos de barrados de Natal. Espero muito que vocês tenham gostado. E, se gostou, deixa aquele like aí pro canal, aquele joinha, pra fortalecer aí, né, o crescimento do mesmo. E, se você gostou, também, além de deixar o seu like, faça a sua inscrição aí no canal. Deixa lá o seu sino bem cheinho, aquela cor pintadinha escura. Que aí você vai ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar aí no YouTube, tá, gente? E lá no Instagram, elianeprado03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima vídeo-aula. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.